Fala gente, beleza? Eu sou o Elcio Gonçalves e bem-vindo ao canal WG Góspel. Estou aqui mais uma vez com... Nayara Santos. Nos sigam aí nas redes sociais, tá bom? No Instagram. E hoje... Quer falar alguma coisa? Não. Não, só para a galera se inscrever no canal e deixar o like. Gente, só aqui no canal vocês irão conhecer os cantores evangélicos que o Brasil ainda não conhece e tem que conhecer, tá bom? E hoje vocês irão assistir com a gente aqui, juntamente com a gente, Eric Miller cantando a música... Ninguém explica a Deus. Isso, fazendo voz e violão. E temos aqui também a Geisy Ramos no violino, tá bom? Ninguém explica a Deus com... Tá. É Eric Miller. Vamos lá. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus e se duvida ou se acredita. Ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Fique bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo atual E eu, tão pequeno e claro Queremos sua atenção No silêncio encontro Resposta certa em vão Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar-me de bebê Da água da ponte e da vida No vídeo lá, mas eu tô muito inspirada Tá melhor? Tá melhor? Pode assistir agora o vídeo? Pode Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos cérebros Do gentil, ao judeu E em espírito da Deus Do gentil, ao judeu E em espírito da Deus Em dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar-me de beber E em espírito da água da ponte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos cérebros Do crente ao aterro Ninguém explica a Deus Ninguém pode explicar Ninguém pode sondar Infelidos são seus flãos E os sondáveis Os seus projetos Deus Não Ninguém Explica Deus Erick Miller Cara, canta muito Ele falou comigo Para reagir a esse vídeo Cara, eu assisti só um pouquinho do vídeo Só o que ele falou para mim Eu não esperava que ia ser assim Cantar muito Eu fiquei esperando a menina cantar É isso aí, gente Olha só Esse foi mais um vídeo aqui no canal WG Gospel Espero que vocês tenham gostado do vídeo E um beijão Até a próxima Fica com Deus, tá bom? Um beijo, Eric Como é o nome? Eric Miller Um beijo, Eric Miller Um beijo, Geise É Geise mesmo? Ai, meu Deus do céu, gente Paga mico não Um beijo É Geise Geise Ramos Viu que eu não me esqueci Valeu, gente Um abraço Um abraço Valeu Um beijo Vem aqui Quero ver o ar Tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau